Música Um filhote de peixe e boi foi resgatado pela polícia ambiental nesta segunda-feira em Manacapuru. O animal tinha sido capturado por uma malhadeira e estava sendo mantido em uma caixa de água. Lupita, que foi o nome dado pelo morador que capturou e acabou alimentando o animal a base de leite, deve ser encaminhado agora para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O IMPA vai fazer todo o tratamento adequado ao animal e a gente espera que ele possa realmente se recuperar completamente. E atenção! Manaus pode declarar situação de emergência por causa da cheia dos rios a qualquer momento. Falta um pouco mais de 80 centímetros para o Rio Negro atingir a cota de 2012. O que deixa as autoridades em alerta é o lixo despejado nos igarapés. Só nos cinco primeiros meses deste ano, o poder público já gastou mais de R$ 6,5 milhões com o recolhimento desses ejetos. No lugar do asfalto, a água do Rio Negro. Esse é o cenário da comunidade Bariri, na zona oeste de Manaus, onde as casas estão todas alagadas. Alguns moradores até deixaram o local. Por aqui, pontes improvisadas foram construídas pela prefeitura para evitar que as pessoas fiquem ilhadas. Aqui na casa do seu Arthur César, no Bariri, o único cômodo que ainda não foi alagado é a cozinha, aqui onde nós estamos. Mas o restante da casa está todo tomado pelas águas. Por isso, ele teve que construir uma maromba improvisada para poder transitar pela casa. O acesso à casa é perigoso, com tábuas soltas. Na sala, tudo está suspenso na maromba. O mesmo acontece no corredor. Seu Arthur, que já foi jogador de futebol em vários clubes de Manaus, hoje dorme assim, em um quarto alagado. Eu queria que alguém olhasse com bons olhos para a minha situação. Eu já não aguento mais, meu irmão. Não aguento mais. Em Manaus, foi decretada situação de emergência por conta da enchente que afeta mais de 2 mil moradores em 15 bairros da capital. Foram levantadas as quantidades de famílias, a Defesa Civil verificou a situação das residências, a necessidade de ponte provisória. A CENSA verificou a parte de prevenção com relação às doenças hídricas. A CEMUS verificou a situação do acúmulo de lixo nessas áreas. E a CEMINF também na construção de ponte junto com a Defesa Civil. Se necessário, a Prefeitura deve solicitar recursos do governo federal. O Rio Negro tem subido 4 centímetros por dia e atingiu a cota de 29 metros e 11 centímetros nesta terça-feira. 86 centímetros abaixo da cheia histórica de 2012. Acreditamos que esta cota da enchente deste ano não vai ultrapassar a cota de 2012, que foi 29,97. O que mais preocupa as autoridades nesse período de cheia é a quantidade de lixo jogada próximo às casas aqui, onde tem alagações. Este ano, de janeiro a maio, a Prefeitura recolheu cerca de 4 toneladas e meia de lixo dos igarapés. Um prejuízo para os cofres públicos que chega a mais de 6 milhões e meio de reais. Garrafas pet, sacos plásticos e até peixes mortos. Aqui tem de tudo. E quando questionamos os moradores... A senhora acha que a culpa disso é de quem, hein? Da população. Além da capital, 30 municípios declararam situação de emergência no Amazonas. Outros 25 estão em alerta. Em Anamã, deve ser declarada situação de calamidade pública, já que 90% da cidade está embaixo d'água. Complicado, não é? Olha, e neste momento, moradores de áreas alagadas do bairro Raiz, na zona sul de Manaus, estão fazendo uma manifestação nas proximidades da Avenida Silves. Eles atearam fogo em pneus e também madeiras e bloquearam um lado da via. Os moradores pedem do governo a construção de pontes e marombas e também de apoio para enfrentar essa época de cheia. Já é o segundo dia consecutivo que eles fazem protestos nessa região. E pelo menos 100 imigrantes chegam todos os dias à capital do Amazonas. Com isso, cresce também o número de famílias venezuelanas acampadas em frente à rodoviária de Manaus. A situação está tão crítica que o governo federal vai enviar apoio à prefeitura para ajudar na realocação dos imigrantes para abrigos em outras cidades aqui do país. Famílias que vivem em condições precárias. Do alto, dá para ter uma noção do tamanho do acampamento de refugiados no entorno da rodoviária de Manaus. Praticamente toda a área está ocupada por famílias venezuelanas. Por dia, 100 venezuelanos chegam à capital do Amazonas em busca de emprego ou simplesmente de um prato de comida. Hoje, 335 pessoas estão acampadas em frente à rodoviária. Elias, de 23 anos, veio com a esposa e os dois filhos pequenos. Por medo ou por vergonha, ele se recusou a gravar entrevista. Mas confessou que escolheu Manaus por ter mais chances de conseguir dar a volta por cima. Pensamento que é compartilhado pela maioria das famílias. As famílias não querem deixar o local. Esse aqui foi o primeiro acampamento montado. Mas o espaço já está reduzido. Por isso foi montado aquele outro ali, do outro lado da rua, que também já não tem mais espaço. E por isso, os venezuelanos já estão ocupando esse outro lado da via, bem embaixo deste viaduto. O Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil público para apurar uma possível omissão do governo do Estado e da Prefeitura de Manaus, na promoção e proteção dos direitos dos estrangeiros que vivem em situação de vulnerabilidade. Nos abrigos da capital, não há mais vagas. Eles estão ocupados por 600 indígenas e outros 200 não indígenas. Manaus, assim como Boa Vista, também sofre com o fluxo migratório. E que precisa desse atendimento, precisa dessa preocupação e dessa atuação mais presente. O governo federal enviou homens da Operação Acolhida do Ministério da Defesa e realiza um trabalho de acolhimento em Boa Vista. Só no estado de Roraima, são mais de 6 mil pessoas abrigadas. A ideia é fazer o ordenamento da rodoviária, a semelhança que fizemos em Boa Vista, que as pessoas tenham o mínimo de dignidade ali na rodoviária, que é o ponto de chegada. Não adianta negar que ali a rodoviária internacional é o ponto de chegada. Colocando ali chuveiros, tanques, um posto de informação, um guarda-volumes. Em Manaus, um galpão será transformado em local de triagem e pernoite, bem ao lado da rodoviária. A intenção é distribuir os estrangeiros para outros estados. Isso já se tornou uma realidade. Agora a Operação Acolhida está trazendo um braço para o nosso estado do Amazonas. Boa noite, até amanhã.